Aqui o presidente reuniu aqui todos os ministérios envolvidos com o tema de Roraima, da terra indígena e Anomami, onde nós fizemos um balanço desse um ano de um conjunto de ações. E eu queria, em primeiro lugar, destacar que parte dessas ações envolveu, portanto, o combate ao crime. Seja o crime de ocupação por pessoas, garimpeiros, criminosos, que estavam presentes na terra indígena. Foram mais de 400 operações, mais de 600 milhões de reais apreendidos, seja em patrimônio, seja em recursos financeiros desses grupos ilegais. Dezenas, para não falar de centenas, de infraestruturas destruídas, desde balsas de mineração, a veículos de transportes, a maquinários utilizados na mineração, embarcações, aeronaves. Vários de vocês, jornalistas de vários veículos, tiveram ao longo do ano, publicaram essas ações com imagens das ações do Exército Brasileiro, da Aeronáutica, da Marinha, da Polícia Federal, do IBAMA. E, portanto, eu diria que, ao longo desse ano, e como um balanço de um ano, que o grosso do trabalho de combate ao crime organizado foi feito de forma vitoriosa. Isso não significa que não exista mais garimpeiro, nem exista mais criminoso na região. O que ficou constatado é que nós estamos falando de uma região do tamanho um pouco maior que Portugal, com condições de infraestrutura de dificílimo acesso, seja por via fluvial, seja por via aérea, e não existe praticamente terrestre, a não ser a pé. E, portanto, uma primeira conceituação é que nós vamos migrar de um conjunto de ações emergenciais que foram feitas para uma mudança de patamar em 2024, que é uma mudança para ações estruturais, estruturantes. Isso, inclusive, na área de controle do território de segurança pública. Ao que eu me refiro? A migrar de ações programadas, esporádicas, de ações policiais, incursões policiais, para uma presença permanente das Forças Armadas e da Polícia Federal. Para um conjunto de ações que sustentem as ações. Nesse ano, nós estamos estimando um orçamento excepcional para esse conjunto de ações, esse ano, de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E, portanto, isso vai ser encaminhado como crédito extraordinário, onde a gente vai pautar o conjunto de ações estruturantes e que dêem continuada a isso. O que eu quero destacar, que eu acho importante e que é a grande decisão dessa reunião, é uma nova página. Saímos da página de um conjunto de ações emergenciais e passamos, a partir, inclusive, do aprendizado, dos acertos e dos erros, do que conseguimos fazer e do que não conseguimos fazer, a conclusão é que precisa uma coisa permanente, um novo padrão de ocupação do governo federal naquele território para solucionar de forma estruturante as questões que envolvem, seja o indígena, seja a imigração de venezuelanos. Tá bom? Tchau, tchau.